Muito obrigado ao Tiago pelo convite, uma honra, desafio, sem dúvida, muito grande, desde que eu peguei o tema ali, a gente tem conversado muito sobre isso em casa, acho que todos nós conversamos, educação cristã, educação dos filhos, e o tema que me pegou assim foi um mês de reflexão, de coisas, e eu vou tentar conversar com vocês aqui e passar um pouquinho do que eu refleti, do que eu li, do que eu ouvi, do que Deus colocou no meu coração, tá bom? Dá para desligar ali um pouquinho, pastor, por favor. Eu esqueci que esse projetor não está muito bom, talvez eu devia ter escolhido umas cores um pouco, eu não me lembrei desse detalhe, eu sempre me preocupo muito com a apresentação, porque eu acho que é um negócio legal, mas eu me esqueci que o projetor não está muito bom, vamos ver se está. Mas está legal, dá para vocês acompanhar, não tem muita coisa não, é só para me ajudar também a seguir aqui. Então, como o Tiago falou, eu conversando e refletindo sobre o tema, o tema que ele tinha passado era assim, a responsabilidade masculina na pregação do evangelho, e vai estar dentro disso aqui, mas eu tentei, estudando assim, eu vi que é algo um pouco maior do que somente a pregação, mas a educação cristã, eu sugeri para ele a mudança do tema, ele falou, legal, a gente vai falar sobre a pregação, mas o tema então é o dever na criação cristã dos nossos filhos, né, na educação, na criação cristã dos nossos filhos. Deixa eu só ver se está, ver o que eu queria aqui. Beleza. Então, vamos seguir aqui para o texto base, eu convidar vocês para abrirem o texto em, a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios 6. É um texto base, também refleti bastante sobre qual texto usar, mas esse texto, ele, sem dúvida nenhuma, Paulo, de maneira muito particular, ele consegue, né, deixar aqui em poucos versículos, em poucas palavras, coisas muito interessantes para nós. Eu vou ler do versículo 1 a 4, a gente vai focar mais no versículo 4. Versículo 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui ele está dando algumas instruções para os filhos, né, e o versículo 4 ele vai falar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Só chegar um pouquinho. Ótimo. Bom, sempre foi difícil criar filhos, sem dúvida nenhuma, né, uma tarefa das mais difíceis, certamente, e talvez uma das mais difíceis que Deus nos deixou. Tanto é que nós vemos na Bíblia grandes homens, grandes reis, sacerdotes, profetas, que foram grandes homens fora de casa, mas falharam dentro de casa. A gente tem o exemplo de Davi, por exemplo, que foi um grande rei, um homem segundo o coração do Senhor, mas foi um péssimo pai. Seu filho, a gente vai até falar de um exemplo de Adonias, mas seu filho Absalão, seus filhos Adonias são filhos que pecaram terrivelmente, que agiram de maneira totalmente promíscua, e a gente vai ver que a Bíblia fala que em Davi, em nada repreendia eles. A Bíblia deixa claro isso. É até curioso que a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, nos deixa exemplos tão maus de pessoas que eram grandes homens, mas que eram péssimos pais. Refletindo sobre isso, certamente, Deus, na sua infinita sabedoria, nos deixa isso para nós refletirmos que não basta ser um grande homem, às vezes um grande empresário, ou até mesmo uma pessoa bem sucedida dentro da igreja, um pastor, um presbítero, se dentro da sua casa as coisas não vão bem. Então, isso é importante da gente refletir. E aí, por mais que, como eu falei, nunca foi fácil criar filhos, nós temos esses exemplos e tantos outros, parece-me que hoje, refletindo, a coisa está mais difícil. Não é querendo dizer que nós, talvez, nos justificar por coisas que estão acontecendo, mas imagina-se que há 50 anos atrás, quando é que um pai imaginaria que hoje ele não poderia nem falar para o filho que ele é menino ou menina? Essa questão de ideologia de gênero, coisas bem complicadas que estão no nosso meio e complicações, coisas que estão na nossa sociedade. Nós temos ainda esse advento da globalização, da tecnologia, que traz muitas coisas boas. Então, a gente está pregando aqui, a palavra vai estar depois na internet, a gente pode ver, tem muita coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa ruim. Quem é que lembra aqui do que é a frase, aquela frasinha, dá o play maca? Quem sabe o que é isso? Ah, muito bom. Só ninguém mais lembra? Dá o play maca? Pelo menos umas mãos levantaram lá na UPA, ali, quando eu falei isso, ninguém sabia. Dá o play maca é um programa de TV que tinha... Você não conhece, não? Você não é tão novo assim, não? Era um programa de TV que passava na hora do Jornal Nacional, no SBT, ali nos anos 2000, nos anos 90, mais ou menos, nos anos 90. E era um programa que, assim, era como se eles tivessem hackeado a TV e apareciam os meninos ali com a máscara e eles hackeavam a televisão, o sinal de TV, porque as crianças não tinham que assistir no horário 9, na hora do Jornal Nacional, e era na Globo e eles entravam no SBT e era como se fosse, né? Esse daí, pra passar programa infantil, passar desenhos, então passava desenhos no horário 9, né? Então, olha só como que era na nossa época, né? Pra gente assistir um desenho, você tinha que estar na frente da televisão, naquele determinado horário, pra poder conseguir assistir um desenho. Hoje, como a gente vê aí, as crianças faltam... Daqui a pouco, a criancinha vai nascer, vai pedir o celular emprestado pra tirar uma selfie, né? Já pensou? Então, assim, o negócio tá tão assim que o neném não chora mais, já pede o celular pra tirar uma selfie. Então, assim, os meninos já nascem sabendo esse negócio. Eu tenho três meninos lá, quem é que nunca pediu ajuda pra um filho pra mexer no celular, ajustar uma coisinha ali, né? E olha que eu sou de tecnologia, eu mexo com isso, mas às vezes até eles fazem umas coisas, como é que você fez isso aqui? Os meninos sabem, eles tão mexendo com isso, eles já... O Gabriel, se você vê ele jogando... O Gabriel tem quatro anos. Se você vê ele jogando videogame, é um negócio, assim, fora do normal. Ele joga... Ele não consegue ganhar dele. O Miguel, de nove anos, já tá com dificuldade. Então, os meninos nascem sabendo esse negócio de um jeito que, assim, a gente não tinha esse dom, eu acho, não sei. É alguma coisa difícil de explicar, mas talvez é a facilidade que eles têm, né? A gente, desde pequeno, ele já tem ali o tablet, essa coisa toda. Então, o que que acontece? Eles estão expostos a tudo isso de uma maneira tremenda. A gente não dá uma cuidado, e isso é uma coisa que a gente tem conversado muito lá em casa, e uma coisa que a Grace começou a perceber e estava por conta dela. A gente não pode deixar os nossos filhos simplesmente com o celular na mão, vendo o que querem, a televisão no quarto sem vigiar, porque eles estão expostos, né? Nós temos três grandes inimigos, né? Já devem ter ouvido isso. O pecado, que é o que vem dentro de nós, que nós nascemos. O mundo, que é tudo isso que o mundo tá aí jogando em cima da gente, dos nossos filhos, e o inimigo satanás, que também tá tentando de todas as formas, né? Então, por exemplo, pra mim, o relativismo, que eu falei agora há pouco, talvez tenha sido as maiores estratégias de satanás nos últimos tempos, né? Que antes ele chegava claramente, quando a gente vê, ele chega pra Adão e Eve e fala assim, olha, Deus falou isso pra você, e ele tá tentando ali falar, olha, Deus tá mentindo. Hoje não, ele fala o seguinte, olha, não tem verdade, não. Então, cada um vai lá e acha a sua verdade. Olha só a sagacidade. E aí, com isso, a gente não tem mais. Você não pode dizer pro menino que isso é certo ou errado. Não. Na escola, hoje, não é ensinado mais aquilo, ó, é isso, é isso, é isso. Na escola, eles incentivam as crianças a descobrir a verdade por elas próprias. Então, a gente não tem mais uma verdade. Então, esses são complicações, coisas que nós temos vivido. E, sem dúvida nenhuma, tudo isso torna a nossa tarefa muito mais difícil, certo? Pô, fiquei decepcionado que ninguém conhece o que é dar o Playmark. Achei que todo mundo ia levantar a mão. Então, assim, TV Crush. É Crush, né? É isso mesmo. Cruz, Cruz, TV Cruz. É isso mesmo. Na verdade, acho que o pessoal ficou com vergonha de levantar, pra não dizer que é tão velho. Então, vamos lá. Papel do homem. A gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas que o homem precisa fazer na criação, mas uma coisa importante se falar é do papel, né? Porque a coisa que, se nós não tomarmos cuidado, e essa figura do homem é assim, o homem é o provedor, né? Então, o homem sai, ele trabalha. Na verdade, engraçado, como as coisas estão hoje, se você vai no Google e digita lá, né? Man working, working man, alguma coisa assim, um termo, homens trabalhando, não apareceu uma foto que não era de um cara sentado em casa no computador. Interessante, né? Como as coisas já mudaram, né? Talvez, alguns anos atrás, se digitasse, aparecia um cara, né? Talvez uma obra, parece que assim, essa coisa do homem hoje é sentado no computador e em casa hoje, né? Bom, então, o homem é o provedor, aquele que vai lá, trabalha e sustenta a casa. Mas a Bíblia vai nos deixar muito claro, e a responsabilidade que nós temos, ela vai muito além disso. Se nós vermos os erros cometidos, como eu vou dar o exemplo de Davi, por exemplo, quando a gente vê os filhos de Davi cometendo pecados terríveis, a Bíblia não fala, aí a mãe deles não repreendia, não, ela fala, o pai não repreendia. Então, a responsabilidade da nossa vai muito além do que prover, do que trabalhar e dar o sustento da casa, né? Nós temos a responsabilidade de ser o sacerdote, daquele que ensina, daquele que traz o seu lar para o caminho. Nós temos a responsabilidade de ser cuidadores, de ser amigo, disciplinador, da educação, acompanhar os meninos no colégio, saber o que eles estão estudando. A gente estava com os meninos ali no La Salle, um tempo atrás, no Bandeirante, a gente foi pegar o livro de religião dos meninos, falando, ah, todas as religiões são, e falando, todas as religiões, aquelas coisas de candomblé e Umbanda, e ensinando aquilo para os meninos de uma maneira tão natural, e a gente, opa, peraí, então, se a gente não acompanha, não vê, não está perto, né? Então, o homem também tem essa responsabilidade de viver a vida comum do lar, né? Como o Pedro vai falar lá, maridos, viver a vida comum do lar. Então, o papel do homem, para ficar muito claro, vai muito além do que simplesmente ser um provedor, né? Isso eu espero que esteja muito claro na mente de todos vocês. E eu vou aproveitar aqui, tem algumas mulheres, né? E o papel da mulher? O papel da mulher é de ser uma auxiliadora idônea, de ajudar o homem a exercer esse papel, né? Então, assim, algumas mulheres exercem esse papel e acabam tirando do marido essa responsabilidade de uma forma que elas não deixam nem o marido exercer isso. Eu sei que é difícil achar o equilíbrio, né? O marido, muitas vezes, está fora de casa, está trabalhando. Hoje, também, a mulher trabalha fora, mas, colocando assim no contexto, às vezes, a mulher está mais próxima, e aí ela cuida de tudo ali, e o marido chega e não participa. Então, a mulher tem também esse papel de incentivar o homem, de ajudar o homem, de chegar, olha, o menino fez isso aqui, chega aqui, vamos conversar, e de incentivá-lo e de ajudá-lo na criação dos filhos, né? Como auxiliadora idônea. E aí, eu falei para vocês sobre essa questão da responsabilidade dos pais. Olha uma coisa interessante no texto. Quando no versículo 1 fala assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, em português, a gente não tem um termo para diferenciar pais e pais. Você está falando o pai da mãe, você fala os pais do menino, né? E quando você fala assim, aqui estão reunidos vários pais, é a mesma palavra. Mas no verso 4, quando fala assim, E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, o termo original aqui, ele está se referindo a pai-homem, tá? Ao pai mesmo, ao papel de pai. Então, e vós, pais. Então, aqui o texto está falando especificamente com os homens. Não provoquei vossos filhos a ira. E, assim, é importante que a gente tenha em mente que a referência masculina para os nossos filhos muitas vezes está ficando uma coisa cada vez mais difícil, né? Não criticando o espaço que as mulheres conquistaram, não quero apanhar aqui depois, a Paty está me olhando, né? Olha o tamanzão do braço dela. Mas o menino nasce em uma parteira que vai nascer com a parteira. Depois ele vai ser cuidado por uma enfermeira. Depois ele vai ser criado pela mãe, às vezes pela avó ou pela babá. Depois ele vai para o médico, é uma pediatra. Depois ele vai para a escola, é uma professora. E, quando cresce, vira... Quando está trabalhando, é uma chefa que ele tem. Então, como eu disse, não que isso... Não estou criticando de forma alguma o espaço que as mulheres ganharam, mas, assim, como a mulher conquistou muito espaço, está assim, e o homem muitas vezes fica ali só trabalhando e cuidando das coisas dele, o menino, as crianças, não têm uma referência masculina. Saber, por exemplo, lá em casa a gente está com um problema grande de barata. A Grace não gosta de barata, apesar que ela não faz o escândalo, mas é barata. A Rafaela foi crescendo. A Rafaela tem... Não sei se eu esqueci, só de mostrar no começo que já estava na frente. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar aqui o nosso time. Quando eu falar do pessoal, eu coloquei aqui o nosso time, né? Então, assim, tem aí a Grace, a minha esposa, para quem não conhece. A Rafaela tem 14 anos, o Miguel tem 9 e o Gabriel tem 4. Então, para vocês verem que eu estou nessa jornada de criação de filhos há algum tempo. E aí, lá, a gente fez assim, em cada 5 e 5 anos, né? Porque daí, quando a Rafaela vai fazer a faculdade, então, ela tem 5 anos para terminar a faculdade. Se ela não terminar, ela perde a vez. E depois vem o outro, né? Brincadeira, não temos essa capacidade toda, não. Mas acabou dando certo. Então, cada um tem o seu tempinho lá. Bom, aí o Miguel cresceu, e aí está lá a Grace, quando vê uma barata, a Grace grita, e a Rafaela grita, e o Miguel começou a ficar com medo de barata. Aí eu pego o chinelo e falo, está aqui, vamos lá matar a barata. Você é homem, você mata a barata, você não fica com medo da barata. Então, o menino vai crescendo ali e vai perdendo, muitas vezes, essa referência. E se a gente não chegar e falar, não, você não fica com medo da barata, você é o que mata a barata. Então, muitas vezes, os nossos filhos estão perdendo, principalmente os homens, essa referência masculina. Então, é o que a gente vai trabalhando lá. Já tem um Gabriel, de 4 anos, que fica ali, vocês dois vão comigo. Pelo menos está ali. Aí eu pego o do chinelo, mata a barata. O menino tem que saber que ele tem que ir lá, você tem que proteger. Fala, Miguel, se eu não estiver em casa, o que vai matar a barata? Você vai ficar gritando com os meninos? Não, você vai matar a barata. Então, isso é o que a gente tem que perceber, que muitas vezes, nossos filhos estão perdendo a referência masculina. Bom, uma forma muito legal de ensinar, muitas vezes, de falar de uma coisa que você quer dizer, é, primeiro, você falar o que não é aquilo. Então, assim, a própria Bíblia usa isso, né? Paulo usa aqui. O que não é criar o filho? Como não criar os filhos? Ele vai falar no primeiro... A gente vai explorar aqui essa primeira parte, que é E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, o que não é criar nossos filhos? É provocar nossos filhos a ira. E aí, o que é provocar os filhos a ira? É chegar e falar para o menino, não, agora você vai dormir, você não vai mais assistir televisão e o menino vai ficar irado? É óbvio que não. Provocar o filho a ira não é colocar regra, não é disciplinar, não é corrigir. Provocar nossos filhos a ira... Aí, assim, tem várias e várias coisas. Eu listei algumas para a gente conversar rapidamente, só para dar exemplos, para a gente perceber o que é não provocar os filhos a ira, né? Primeira coisa, favoritismo. Quando a gente tem mais de um filho, e aí a gente vê o exemplo, por exemplo, de Isaac, um grande homem, pai de nações, que foi um péssimo pai e teve aquela questão da preferência, de Isaú, de Isaac, a mãe preferia um, o pai preferia outro. E esse favoritismo tornou-se uma guerra de nações. Tanta complicação que trouxe. Nós vemos Jacó, que preferiu a José, e olha a consequência daquilo. Então, quando a gente declara abertamente e escolhe um filho para favoritar, para dar para ele toda a atenção, e deixa outros filhos sem dar essa atenção, deixa outros filhos de lado, nós estamos provocando a ira aqueles outros filhos. Então, isso é algo sutil, e nós devemos ter cuidado. Muitas vezes pode não ser uma coisa tão, assim, descarada, né? Como, por exemplo, Jacó, que chegava, dava roupa para o filho, esse é meu filho favorito. Mas, às vezes, nós temos que tomar cuidado que coisas sutis, muitas vezes, a gente pode estar favorecendo um filho em detrimento de outro, e isso pode trazer a ira aos nossos filhos. Desestímulo, quando a gente não estimula, quando a gente não está ali junto dos filhos, estimulando, dando a eles o que eles precisam para poder crescerem, para evoluírem. Então, tudo isso pode trazer a ira aos nossos filhos. Que tem duas coisas antagônicas, né? A pressão e, na verdade, o desestímulo, né? Que é a falta de estímulo, de incentivar. E, do outro lado, tem a pressão, aquela pressão exagerada, né? Então, a pressão por notas boas, a pressão por ser aquela profissão que, muitas vezes, não é a que o seu filho vai querer ser, que é a que nós, muitas vezes, queremos. A gente vê, muitas vezes, esse erro dos pais querendo que os filhos sejam alguma coisa para realizar o coração deles. Então, essa pressão exagerada vai trazer a ira aos filhos. Eu ouvi uma história do John MacArthur que ele fala que uma menina que estudava em uma universidade lá dos Estados Unidos, uma menina promissora, muito inteligente, só que os pais pressionavam essa menina de uma maneira tão absurda e exagerada, essa menina ficou maluca, foi diagnosticada com esquizofrenia e tudo, e ela foi lá parar dentro de uma clínica. E o John MacArthur ficou curioso com essa história, que era um menino muito inteligente, muito com um futuro brilhante, uma coisa assim. Ele falou, não, vou lá conversar com essa menina. Chegou lá, conseguiu chegar, não queriam deixar ela entrar. Ela está amarrada, ela não vai, está difícil conversar com ela. Ele falou, ah, o que eu vou poder atrapalhar? Deixa eu conversar com ela aí. E aí, ela fechada ali no começo, e ele conversando, e a menina se abriu. Ela falou, olha, eu não estou louca, eu estou plenamente sã, mas a pressão que os meus pais colocam em cima de mim para que eu seja o novo Stephen Hawking, fiz alguma coisa assim. Eu não aguento, eu estou me fingindo de louca para estar aqui dentro. História verídica, real. E depois, parece que essa menina, depois de conversa, saiu de lá, três a quatro semanas, ela tirou a própria vida. Então, olha a consequência que pode trazer uma pressão exagerada nos filhos. É algo que a gente tem que tomar cuidado. Como eu disse, muitas das coisas que a gente está falando aqui podem não ser tão explícitas, mas, muitas vezes, para para pensar se, às vezes, uma forma de você falar com o seu filho sobre uma nota, sobre uma coisa que ele fez ali que não te agradou, se não é uma pressão exagerada. Eu entendo perfeitamente, e eu sou assim, eu exijo muito dos meus meninos, a Grícia até fala assim, exijo muito deles. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, a gente tem que estimular, exigir. Por exemplo, a Rafaela, essa semana, me mandou o boletim, mandou ontem o boletim para mim, e tal, meu boletim. Ela ficou assim, eu sei que algumas não foram muito legais e tal. Tinham lá dois 10, e uma abaixo da média, e algumas lá boas. Então, sim, analisei, e ainda estudando sobre isso, pensando, caramba, o que eu vou falar? E aí, pensei, bom, eu tenho que estimular a minha filha, dizer que ela precisa melhorar em algumas coisas, mas dar os parabéns para ela daquilo que ela fez de bom, e estimular, dizendo que ela vai conseguir. Então, eu falei, olha, entendo que não foi bom como poderia ser, mas tiveram notas boas, parabéns pelas boas, segue em frente, você é capaz, mas eu sei que você está se esforçando, e você vai conseguir melhorar. E eu estou vendo o esforço dela ali diariamente. Então, assim, falei para ela, nós não somos chamados para sermos exatamente os melhores em tudo, porque isso é um dom que Deus dá. A gente está estudando o livro de Daniel Liraúpa, e no primeiro capítulo, a gente viu que Daniel e os seus amigos se destacaram, e eles eram assim, Deus deu para eles um conhecimento e inteligência fora do normal. E Deus não dá isso para todo mundo, não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam sempre nota 10 os melhores da turma, alguns vão ser, outros não. Porém, eu tenho falado para os meninos lá, e tenho falado para a minha filha, Deus nos chama a ser os mais esforçados, nós devemos nos dedicar. Então, assim, uma coisa é não ser o mais inteligente, mas outra coisa é ser os mais dedicados. Então, Deus nos chama a ser os mais dedicados, a fazer tudo para a glória de Deus, fazer o melhor. Então, ou seja, tem uma prova, você vai estudar o máximo, você vai se dedicar. Eu tenho visto isso nela, então eu falei, olha, vi que você está se dedicando, corre atrás, batalha que você vai conseguir melhorar. Então, a gente achar esse equilíbrio, esse equilíbrio que eu acho que é a questão chave, entre a falta de estímulo, a pressão exagerada, a omissão e negligência. Nada pior do que um filho se sentir omitido, negligenciado, seja por coisas simples, eu lembro de uma história tão simples, boba de um pastor, eu acho que foi num pastor que ele contou, que a filhinha dele rasgou, menininha de 3, 4 anos, rasgou a meia calça dela, e ela começou a chorar, e a meia calça rasgou, e ele começou a rir, a menina começou a chorar, depois a mãe dele falou, isso é importante para ela. Então, ou seja, por mais que para a gente, homem, muitas vezes, não é a meia calça, não é a criança, mas para a menininha foi importante. Então, poxa filha, vem aqui, vamos resolver isso. Então, muitas vezes, em coisas simples, a gente pode estar omitindo nossos filhos, estar negligenciando. Deu o exemplo de uma coisa bem simples, mas é claro que tem coisas muito mais importantes no nosso dia a dia, desde as necessidades mais básicas dos nossos filhos, até a sua formação e o crescimento. Palavras ásperas. Nada causa mais ira aos nossos filhos do que palavras ásperas. Então, assim, momentos em que nós estamos nervosos, às vezes o filho fala uma coisa e a gente solta alguma coisa que não deveria, uma palavra dura, áspera, no momento de raiva, ou até mesmo uma palavra que não seja nem se usar com nossos filhos. Então, assim, uma coisa é sermos firmes, o pastor tem falado muito disso, o FAP, firmeza, amor e paciência. Outra coisa é usar as palavras corretas, então tomar cuidado, pedir a Deus essa sabedoria e equilíbrio para usar palavras que não tragam aos nossos filhos rejeição, dificuldades com certas coisas. Então, palavras ásperas é uma coisa também que pode trazer. E uma coisa também são regras injustas. Não sei se minha mãe lembra, meu pai tinha uma brincadeira, eu lembro que era uma brincadeira que ele fazia, mas eu nunca esqueci isso e ficava na minha mente ali. Era em 93, 94, ele morreu, eu tinha 12 anos, mas eu lembro de uma vez sentar no carro e estava se começando aquele negócio de usar cinto de segurança. Vocês devem lembrar que não se usava. E aí entrou no carro, ele disse, bota o cinto, menino. Aí eu falei, aí eu botei o cinto ali para ele e você não vai botar, não, faça o que eu falo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Ele deu uma risadinha de cão de boca assim, eu sabia que ele estava brincando, mas ele fazia isso mesmo. Eu ficava, pô, ele não vai usar não, ele vai mandar usar e não vai. Então, regras injustas que a gente coloca com os nossos filhos, se a gente coloca você não pode mentir, mas a gente está mentindo na frente dos nossos filhos. Eles vão olhar e isso vai trazer, pô, meu pai fala que eu não posso mentir, mas eu estou mentindo. Aí meu pai fala fazendo muito tempo seriado, coisa assim, mas ele não sai da televisão. Então, quando a gente não dá o exemplo, a gente coloca regras injustas para os nossos filhos, isso vai trazer a ira deles. Então, assim, são alguns exemplos de coisas que a gente faz de maneira errada que pode trazer a ira aos nossos filhos. E Paulo está falando, e vós, pais, não provoquei os nossos filhos a ira. Então, como não criar os filhos? Provocando a ira. Seguindo o texto, ele vai falar, mas criai-os na disciplina. Eu queria observar primeiro essa palavra criai-os. Essa palavra criai-os no original tem o sentido de treinar. Quem viu esse filme? Eu acho que depois do Oscar, todo mundo ficou sabendo, pelo menos dele, com o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock lá. Só que eu já tinha visto esse filme duas semanas atrás. Tinha visto lá na lista e eu tenho procurado ver filmes que eu olho assim, pô, acho que esse filme vai tirar alguma lição para a gente. E eu vi que era a história da Serena Williams, da Vênus, eu vou contar aqui porque é uma história verídica e é um documentário. Não vou contar nenhum spoiler não porque a história todo mundo sabe. Mas a história da Vênus Williams e a Serena Williams, quem já ouviu falar desse nome, são as duas maiores. Uma, Serena, é considerada a maior tenista que já existiu até hoje. E a Vênus, a segunda. Então, simplesmente, o cara criou as duas maiores tenistas que já existiram até hoje. e ele é o seguinte, ele criou um plano, e o filme mostra, ele criou um plano, criou um livro, ele escreveu um livro com um plano de antes que essas meninas nascerem. Ele falou, minhas meninas, eu vou ter duas meninas, falou com a esposa dele, essas duas meninas vão ser as melhores tenistas do mundo. Um negócio absurdo. Ele criou um plano ali antes de ter as filhas e ele tem essas filhas e ele treina essas filhas desde bebê e ele ensina para essas filhas como jogar tênis. Ele não era um tenista, mas ele aprende, ele passa o tempo dele procurando, correndo atrás, lendo livros, trabalhando para comprar bola de tênis. Tênis é um esporte caro, não tem local. Eles jogam em um lugar e aí mostram algumas cenas dele catando bolas. Lá nos lugares onde os tenistas às vezes jogam as bolas para fora, ele catando bolas e procurando de todas as formas. Ele trabalha de noite, durante o dia ele leva as meninas para treinar. E não só isso, ele treina as meninas também na educação, elas têm que tirar 10, senão não jogam tênis. O cara treina as filhas dele para serem simplesmente as melhores e elas se tornam as melhores. A despeito de toda dificuldade de ser um esporte para brancos, para ricos, eles sendo negros e pobres. Não pobres, é um trabalhador comum, mas uma classe média baixa, não é pobre, mas pelo menos pelo que eu li da história também. Depois, sempre que eu vejo uma história real, eu leio depois a história para ver algumas coisas que batem ou não, acho isso interessante. O filme até retrata ele de uma maneira muito romântica, uma das filhas fala, fica chateada porque não mostra o lado ruim do pai, sem entrar nesses detalhes, mas assim, o que eu quero trazer para nós aqui? Por que eu fiquei pensando nisso? Quando eu estava lendo isso aqui, aí eu vi que a palavra criar aqui é treinar, eu lembrei desse filme, se esse cara, para uma coisa que ele colocou na cabeça dele ali, que essas filhas iam ser as melhores tenistas do mundo, e ele cria um plano, e ele segue aquele plano durante a vida toda dele, e dá certo, por que nós não podemos treinar os nossos filhos para serem cristãos, para serem discípulos do Senhor? A gente vê pessoas no mundo muitas vezes muito mais dedicadas do que nós, que temos a palavra de Deus, que sabemos o que nós devemos fazer e a gente não faz, então isso me fez, isso me esmagou, o cara faz tudo o que ele pode e ele segue o objetivo dele, e mesmo em muitas dificuldades, porque ele começa a chegar depois que as meninas treinam, ele chega assim, bom, o que eu podia ensinar para essas meninas, eu ensinei, mas agora elas precisam evoluir, porque ele não era assim, e aí ele começa, ele chega nas pessoas, ele vai tentando achar um lugar para elas treinarem, chega nos treinadores, e ele faz de tudo, e mostra, e as caras não dão bola para elas, ele fala, se todo mundo que chegasse para mim e falasse que vai ter o próximo campeão, eu estava cheio aqui, e ele não desiste, ele vai indo até conseguir, depois assistam o filme, bem legal a história, assistam com os filhos de vocês, eu assisti, depois a gente termina, olha, o que vocês viram? Qual o pecado vocês viram? Eu acho que isso é interessante também, ensinar nossos filhos isso, a verem as coisas, e assim, a gente tem começado a fazer isso durante um tempo, e eles já começam a perceber, então termina o filme, ele já, pô, esse cara aí, é a filha deles, o sucesso deles, se tornou a idolatria deles, você começa a identificar idolatrias, então a gente tem que treinar nossos filhos também para isso, por quê? O filme é uma coisa boa de ver, claro que tem coisas que não se deve ver, mas o filme é uma coisa boa de ver, o filme mostra uma história real, então treinar nossos filhos para isso, então esse cara faz isso, e nós, o que nós estamos fazendo? Estamos treinando nossos filhos para serem cristãos, discípulos do Senhor, para que, independente da profissão que eles vierem a ter, seja a profissão que a gente imagina, ou deseja, ou uma profissão que não era aquela que a gente queria, mas que eles decidirem, eles vão exercer a profissão deles para a glória de Deus, eles vão refletir, e vão ser missionários onde eles estiverem, eles vão dar exemplo, as pessoas vão, será que a gente tem vivido isso, e tem treinado, e tem buscado fazer isso com os nossos filhos? Então, esse filme veio, e eu fiquei pensando muito sobre isso, eu achei interessante a gente refletir sobre isso. Esse aí é o Gus, Gus é o, eu não sei se é o calopsita, o pássaro calopsita, ou a ave calopsita da Rafaela, a Rafaela chama ele de Gus, e eu chamo ele de Johnny Bravo, tem uma semelhança no topetinho ali e tal, mas o Bravo é pelo nome mesmo, o Gus é Bravo, o Gus foi criado, ele chegou lá em casa já depois de um aninho, e aí foi um cunhado nosso que tinha lá, não estava dando muito certo, ele deu para ela, ela quis, e ele era bravo, ela falou, não, vou tentar amansar ele, e tal, e não deu certo, ela está há mais de um ano tentando amansar essa calopsita, ela está até no dedo, ele está no dedo dela, de vez em quando ela consegue, mas você chega lá e fala, e aí Gus, ele já quer te dar uma bicada, ele é bravo, ele é bravo, bravo, e não tem jeito, ele vai ser bravo, porque desde criancinha, ele não foi, desde bebezinho, ele não foi disciplinado, ele não foi doutrinado para ser manso, aí a terra fala, está vendo se um coleguinha dela fica com ela, se explicando a situação, porque ela quer outros, e tem, ela mostrou já fotinho dos, que é sábado passado nos carros aqui, tinha um pessoal com a calopsita, e ela ficou doidinha, porque mansinhas e tal, porque desde bebezinho, eles são criados lá pelo pessoal que tem os filhotinhos dando comidinha na mão, cuidando e tal, por que eu estou dizendo isso? Quando que nós devemos começar a fazer isso? E aí assim, eu estou vendo aqui vários rostos, alguns já são cabelinhos brancos, já devem ter com seus netinhos, alguns ainda não têm filhos, talvez, alguns estão com os filhos pequenos, então, assim, nós devemos começar desde a mais terra infância dos nossos filhos, um exemplo que um outro pastor contou, que eu achei interessante, é de um pai que ficava lendo a Bíblia para o seu bebezinho, bebê, ele ficava lendo a Bíblia, e o pessoal foi visitar eles lá, e aí ele falou, mas por que você está lendo? Ele não vai entender nada, ele falou, olha, não sei quanto que o satanás, que o mundo vai começar a encher a cabeça do meu filho de coisa, mas eu quero ter a certeza de que eu estou falando primeiro do que é bom, ele começa desde o bebezinho, treinar o filho, ler a Bíblia, então, esse é o ideal, é claro que, aí a gente pode pensar, mas já passou um tempo, eu falhei, eu tenho vivido isso, eu falhei por muito tempo, eu reconheço o meu erro, falei por muito tempo, talvez com a filha mais velha, e a gente tem tentado corrigir, tentado correr atrás do tempo, porque para Deus não é impossível, a gente sabe, cada um de vocês vai ter uma história de conversão, de uma pessoa que você vê assim, só Deus, eu tenho um tio meu, que eu quando era bem, 10, 11 anos, a gente morava em Cuiabá, eu vinha para cá, e a gente ficava na casa dos primos, um pouquinho cada primo, e eu ficava na casa desse meu tio, e esse meu tio, eu tinha medo dele, pavor dele, era um homem bruto, falava com os filhos dele de uma maneira terrível, tratava mal a esposa, e a gente via ali, e eu tinha medo, ele não batia, nem nada assim, não falava, até com a gente ele falava mais carioso, mas a gente via o jeito dele com os filhos, com a família, e eu tinha medo dele, e hoje, graças ao nosso bom Deus, depois de um tempo, minha tia, há uns anos atrás, minha tia começou a ir para a igreja, se converteu, foi chamando ele, e ele foi, e se converteu, e ir na casa desse meu tio hoje, é algo que enche o coração de alegria, eu não tenho uma vez que eu não falo disso, que eu não fico com vontade de chorar, porque eu me lembro dele, uma pessoa amável, dócil, uma pessoa que trata a esposa com carinho, que é uma coisa assim, tremenda, pessoa que fala das coisas, de uma maneira, sabe, aquela doçura, aquela paciência, aquela coisa, você fala, só Deus para tratar uma pessoa desse jeito, então sem dúvida nenhuma, se o seu filho, se a gente está imaginando situações complicadas, nunca é tarde para Deus, mas se a gente tiver oportunidade, comecemos cedo, às vezes quem tem netinhos, comece a cuidar dos seus netinhos desde cedo, a incentivá-los, a cuidar deles, então devemos começar desde cedo, vamos seguir, o texto vai falar, criai-os na disciplina, e na administração do Senhor, vamos ver essas duas palavrinhas, disciplina e admoestação um pouco mais, o que é disciplina? Eu peguei no dicionário, bem interessante, incutir em alguém, opinião, ponto de vista, ou princípio sectário, sectário é doutrina, é religião, crença, incutir em alguém uma crença, ou atitude particular, com o objetivo de que não aceite qualquer outro, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 22,6, vamos ver dois textos que nos ajudam, a entender o que que é doutrinar uma criança, então, com o objetivo de que não aceite qualquer outra, de quando o nosso filho cresça, ele não aceita outra doutrina, Provérbios 22,6 vai dizer assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, a Bíblia nos mostrando claramente, que a doutrina, desde criança, nossos filhos não vão se desviar, Deuteronômio 6,7 vai dizer assim, está falando das leis, e aí fala, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e te levantando. A Bíblia nos ensina a pregar para os nossos filhos, a ensiná-los a doutrina, a doutrina cristã, a doutrina que nós conhecemos, que nós vivemos, desde cedo, em toda e qualquer situação, a todo momento. Aí assim, a gente vai tendo que ser criativo, aprendendo, você está ali, em casa, como eu falei, você vê um filme, termina o filme, em vez de todo mundo para um canto, senta aqui gente, o que vocês viram nesse filme aí, quais foram os pecados que vocês identificaram, então assim, a gente começar a achar em todas as coisas, no nosso dia a dia, situações, coisas para poder doutrinar, além é claro, de momentos como, sentar para poder ler a Bíblia com eles, uma vez por dia, antes de dormir, na hora do almoço, o culto familiar, então assim, a todo momento, qualquer situação, não é só trazer nossos filhos para a igreja, eles ficam, cinco horas por dia na escola, numa média assim, se for de manhã à tarde, recebendo um monte de informações, com coleguinhas que muitas vezes não são cristãos, os meninos às vezes chegam em casa e falam um palavrão, você fala, onde é que aprendeu isso? Na escola, está lá, os meninos ouvindo, eles não falam, mas eles já têm esse cuidado, mas pai, o que é isso? Perguntam, palavrão, dependendo, explica mais ou menos o que é, não fala, se alguém falar perto de você, fala que isso não é legal, você não quer ouvir, então assim, os meninos já começam a perceber, mas eles estão ali sendo bombardeados na escola, com coisas, educação, com amiguinhos, a gente não tem como colocar nossos filhos numa bolha, eles vão viver na sociedade, tem que preparar eles para isso, estão sendo bombardeados com desenhos, como eu falei, a questão da tecnologia, que a gente tem que tomar cuidado, mas mesmo assim, coisas sutis, desenhos da Disney, se você for observar bem, que tem ali de idolatria, de pecado, de coisas que, aí é que está, falar, olha, você está identificando isso aí, você está vendo que isso aí, esse pecado, você está vendo essa criança irada, e respondendo o pai desse jeito, isso não é normal, isso é um pecado, porque senão vai achando, o menino vai vendo, a criança grita com o pai, e o pai não fala nada, e vai achando que aquilo é normal, então nossos filhos estão sendo bombardeados, o dia inteiro, com coisas, então só trazer nossos filhos para a igreja, no domingo, não vai resolver, a gente tem que, estar ali o tempo inteiro, bombardeando do outro lado, e ensinando, pastor, olha a encrenca que eu vou botar o pastor aqui, você sabe de cabeça, eu sei que o pastor Fábio, acho que ele já falou, algumas perguntas que são feitas para os pais, quando eles vêm trazer os filhos para batizar, pelo menos algumas, uma das perguntas é justamente, promete, promete trazê-los à casa do Senhor, orar com eles e por eles, depois outra também, é uma das perguntas, incentivá-lo a ler as escrituras, ler com ele as escrituras, até tem algumas perguntas, de ensiná-lo a ler, para que ele possa ler as escrituras, e outra é sobre a questão de honrar, ou obedecer as lideranças eclesiásticas, enquanto elas forem fiéis às escrituras. Passou no teste? Nota 10, obrigado, pastor Zão, desculpa pela... Estou brincando, mas é isso, gente, e eu vou confessar para vocês, depois que meus filhos, todos eles foram batizados aqui, até curiosidade, a primeira criança que o pastor Roster batizou aqui, foi a Rafaela, e a última criança foi o Gabriel, a gente brincou com isso, foi assim, aconteceu nesse período lá, e toda vez que eu vejo o batismo de uma criança aqui, eu não contei o meu choro, eu fico ali e eu choro, por dois motivos, primeiro pela alegria, porque eu vejo, poxa, tão legal os pais estarem trazendo os filhos aqui, é uma emoção grande, eu fico muito emocionado, mas também eu tenho que rever a minha vida, e aí eu vou pedindo perdão a Deus, por tudo aquilo que foi falado ali, que eu vejo que eu não cumpri, poxa, isso eu não estou cumprindo como eu deveria, isso eu não estou, então, esse sentimento, deve estar sempre no nosso coração de, ah, tá, errou, né, pede perdão a Deus, mas, avança, né, pode continuar desse jeito, e aí vai indo, então, é, a reflexão é, com tudo isso que o pastor falou, quando você vê, você ouve, você tem cumprido, a gente tem cumprido, você tem feito tudo isso, como eu falei, o cara lá, chama Williams, né, que treinou as filhas dele, sem dúvida nenhuma, não tinha um dia que ele não estava ali, treinando, vamos treinar, no filme mostra uma cena deles treinando na chuva, ele levou as meninas para treinar na chuva, porque a bolinha fica mais pesada, né, e aí, ó, situações diferentes, então, o cara pensava em tudo, e treinava os filhos em tudo, e se dedicava em tudo, nós temos um dedicado, nossos filhos, tem feito cutinho doméstico? Tem lido para os seus filhos, e eu me coloco quando eu falo você, eu estou falando eu também, porque, como eu falei, essa palavra, eu acho que a palavra é boa quando ela mexe primeiro com o pregador, né, e assim, mexeu demais comigo, e aí a gente vai vendo os nossos erros, e pedindo perdão a Deus, a gente tem lido para os nossos filhos a Bíblia todos os dias, tem incentivado os a ler, né, tem orado com eles, tem ensinado eles a orar, então, tudo isso, faz parte da doutrinação, de doutrinar os nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles não se desviem, a gente tem um exemplo que, interessante, dos muçulmanos, os muçulmanos, além de ter mais filhos do que nós, muitos mais, existe uma previsão de que em 2050, eles ultrapassem os cristãos no mundo, tá, e vocês sabem, não tem uma linha mais radical, né, mas tem uma linha que não é tão radical assim, mas a doutrinação deles com os filhos é algo exemplar, eles pegam ali, os meninos aprendem, decoram a Bíblia desde cedo, e nós, o que nós estamos fazendo? Outro dado interessante é, a questão da transição, que está havendo religiosa no Brasil, do IBGE, uma fonte de 1940, e uma projeção até 2032, a gente está ali em 2022, então nós temos hoje, praticamente, a mesma porcentagem de cristãos e católicos, e em breve nós vamos ultrapassá-los, mas aí, está pequeno ali, talvez não dá para ver, mas é mais ou menos a mesma porcentagem ali, do que nós já estamos, mas a grande questão é, poxa, a gente tem esse tanto de evangélico, nosso país não deveria ser melhor, a gente não deveria estar vivendo em um país diferente, porque tanta corrupção, tanta coisa errada, tanta assassinato, tanta coisa, então alguma coisa está acontecendo de errado, primeiro, nós não estamos vivendo o cristianismo verdadeiro, e não estamos ensinando para as próximas gerações, não adianta a gente ter 100% de evangélicos, que se dizem evangélicos, e não termos seguidores de Cristo, uma entrevista de uma pastora que, apesar da questão, mas eu estava vendo por uma matéria que apareceu, de um trabalho que ela fazia na favela, e eu achei interessante uma frase que ela falou, ela falou, se a gente tivesse menos evangélico, se a gente tivesse mais seguidores de Cristo, seria diferente o Brasil, então nós temos muitos evangélicos, mas não temos seguidores de Cristo, então aqui estamos seguindo a Cristo, ensinando para os nossos filhos, o que é seguir a Cristo, o que é você estar na rua, até aconteceu comigo ontem, motoqueiro, ele disse que eu dei uma fechada nele, mas era uma daquelas faixas que você não tem como, você joga, e depois eu demorei talvez um pouquinho para dar certo, ele começou a gritar comigo, e eu, o que foi? Na hora eu, e ele, nervoso, ele passou, deu a volta no carro, deu o bico no retrovisor, ainda bem que não estragou, e assim, eu fiquei muito tempo ali remeditando sobre aquilo, e os meus filhos estavam no carro, a gente estava, viram, eu falei, o que eu ensinei para os meus filhos? O cara gritou comigo e eu respondi, então assim, são situações pequenas dessas, que a gente vê ali no momento de, é um pecado, o cara gritou comigo, o que foi? Não fiz nada não, em vez de falar, desculpa aí, não vi, alguma coisa assim, geralmente eu faço isso, mas não sei porquê, ele gritou comigo e eu gritei também, ficou bravo lá e chutou o retrovisor também, que me estragou, mas assim, situações como essa, a gente vê na rua, qual exemplo que a gente está dando? A gente está vivendo um cristianismo, verdadeiro, esse cristianismo, se uma pessoa agride a gente, a gente fala, olha, Deus te abençoe, vai com Deus. Então, é algo para se pensar também. E aí, vamos passar para a última palavrinha, para a gente depois partir para finalizar? Criai-os na disciplina e na admoestação. O que é admoestação, essa palavra? De maneira geral, a palavra original, fui dar uma pesquisada, ela está dizendo o seguinte, admoestação, nesse sentido aqui é, colocar a mente no caminho. Então, é uma mente que está se desviando, está errada, e você coloca no caminho de novo. Então, a gente vê, a gente vai doutrinando a criança, falando, você não pode fazer isso, você faz isso, você faz isso, mas a criança vai errar, assim como a gente erra, a gente vai lá, a gente erra, ela erra, quando ela erra, você faz o quê? Você chama, lembra que eu te falei que esse é o caminho? Você seguiu para fora, você está andando errado, então vem cá, o caminho certo é esse. E aí, tem até a questão da disciplina, dependendo da situação, que a Bíblia também nos fala que nós podemos usar e devemos usar, inclusive é amar os nossos filhos, discipliná-los. Aí, vamos ler aqui, 1ª Reis 1, de 5 a 6, que é o exemplo que eu falei para vocês. A gente estava começando lá em casa a leitura de 1ª Reis, e foi engraçado, foi justamente assim, essa semana retrasada. Quando eu vi esse texto, já meditando sobre isso, foi bênção de Deus. Que vai mostrar ali o fim da vida de Davi, ele já velhinho e tal, esse é o contexto, e aí, ele não reina mais com toda a saúde, com toda a imponência que ele tinha, com o respeito que ele tinha, ele está velhinho, ele não sai da cama, mas ele ainda é o rei, ele não morreu. E aí, a Bíblia vai dizer assim, 1ª Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6. Versículo 5, então Adonias, filho de Rajit, se exaltou e disse, ele vê naquela situação, o rei deitado ali, não conseguia fazer nada, ele se exalta e disse, eu reinarei. providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Olha o versículo 6, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então a gente vê um filho do rei Davi, Adonias, tomando o trono do pai, a gente vê que Davi respeitava tanto a Deus, que na oportunidade, na oportunidade que ele teve de matar Saúl, por exemplo, ele fala, jamais eu vou contra um gido de Deus. E aí, por que ele não ensinou isso para o filho dele? Porque parece que não ensinou, se o filho dele está tomando o reino dele, está desrespeitando ele, está fazendo tudo isso, então Davi, ele fez o que era certo, mas ele não ensinou isso para os filhos dele. Por isso que muitas vezes, desde o começo eu falei lá, olha, muitas vezes a gente vê homens que fazem até o correto, mas não ensinam. Então, uma coisa é, se fizer errado, é difícil ensinar, Porque aquele negócio, vai falar que não deve mentir, está mentindo o tempo inteiro, está errado. Mas não é só fazer correto, o exemplo é bom. Mas e aí, o que faltou? Por que Davi deixou esse menino fazer se a Bíblia ainda fala assim, olha, e lembra que eu falei que ele não fala da mulher? Ele não fala assim, a mãe dele, não. E jamais seu pai o contrariou. Então, o menino, parece que desde pequeno está fazendo um monte de coisa errada, está fazendo um monte de besteira, e ele está lá, passando a mão na cabeça do menino, talvez porque ele era bonito demais, eu não sei o quê, a Bíblia não deixa muito claro, mas mostra uma falha grande de Davi, como pai, a ponto do filho dele querer tomar o reino dele. E a gente vê a sequência, um desastre danado. Então, a admoestação, e aí eu incluo na admoestação também a disciplina, se nós não praticarmos, se a gente for seguir da maneira, até mesmo como tem sido falado, aí são as questões complicadas, a questão da vara e tal, mas, no mínimo uma palavra, o momento de chegar ali, olha, vamos lá, eu contei exemplos da Rafaela, vou contar um do Gabriel, o Gabriel é pequenininho, quatro anos, está com dificuldade de comer, que negócio todo, os outros não tiveram tanto, mas ele está. Aí, a gente sentou na mesa, para comer, a Grace fez um dia lá, essa semana à noite, um canelone, estilo lasanha e canelone, ele sempre comeu, ele gosta, ele sentou na mesa e começou a chorar, não quero essa comida, não quero essa comida, você vai comer essa comida, a comida que Deus nos deu, a comida que está na mesa, você vai comer, não estou te mandando comer uma coisa ruim, que você não gosta, não estou mandando comer uma verdura, é um negócio que ele sempre comeu, não quero, não quero, começou a chorar, e aí, caramba, o que que fala, a menina não quer comer, tapa a nele, você vai comer, comeu tudinho, terminou, comeu tudinho, a ensinar, olha, a comida está aqui na mesa, a comida que Deus nos deu, a comida que a mamãe preparou, não é algo, eu entendo que também, a gente não vai exigir que o menino coma, geló, uma coisa, mas uma coisinha que ele sempre comeu, está de frescura ali, porque estava de frescura, vai apanhar, vai levar um tapa e vai comer, fiz e comeu, terminou, comeu direitinho, depois esqueceu, ficou feliz da vida, então assim, a disciplina, a gente faz isso porque, pô, o menino não quer comer isso agora, não quer comer, começa a reclamar de tudo, daqui a pouco não tem mais o que agravar, está errado, tem que comer ali, o que está na mesa, dentro das limitações, é claro, eu entendo, como eu estou falando, é obrigada a comer qualquer coisa, mas, se você sabe que seu filho sempre comeu aquilo, gosta daquele tal de frescura, você vê que é uma bia, disciplina, está errado, vai comer, e faz comer, um exemplo assim, mas, a disciplina, e a Bíblia vai dizer várias vezes, que a disciplina é demonstrar amor para os nossos filhos, vou finalizando aqui, bom, a gente falou aqui de várias coisas, de como não fazer, o que fazer, e a pergunta vai, como fazer, porque uma coisa é a gente saber o que fazer, eu acho que tudo isso que eu falei aqui, talvez está na mente de vocês, estou falando aqui com homens experientes, até mais do que eu, e muitas vezes a gente sabe o que fazer, você sabe que você não deve gritar com seu filho, por nada, aí entra aquela questão da ira injusta, esse dia aconteceu, eu estava no carro, aí o Miguel me perguntou um negócio, eu estava um pouco irritado, e deu uma resposta dura para ele, desnecessária, na hora a Gracie olhou para mim, eu tive que pedir perdão, a gente faz, como que faz, como é que a gente consegue, esse equilíbrio, essa, e aí, correndo para a Bíblia de novo, a gente vai ver Gálatas 5, 22 e 23, logo depois é de Efésio, não, antes, Gálatas, Gálatas 5, versículo 22 e 23, texto conhecido, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como é que a gente vai conseguir fazer isso, queridos, não é pela nossa força, é clamando a Deus, clamando pelo Espírito Santo, clamando a ajuda de Jesus, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente até já sabe muitas vezes, porque a gente mesmo sabendo, tem aqueles momentos, tem aquelas falhas, tem as vezes que a gente prefere fazer uma coisa que é do nosso, nossa vontade, em detrimento de cuidar dos filhos, tantas situações, então é somente com o auxílio do Espírito Santo, e aí de 2 Timóteo 1,7 também, vai falar sobre o equilíbrio, alguém lê para mim, por favor? 2 Timóteo 1,7, de poder, de amor e de moderação, moderação, equilíbrio, bom, um exemplo, muito claro, assim, que eu não esqueço, interessante, que a gente tem no nosso meio, há pouco tempo atrás, o doutor Russell Shedd morreu, não sei quem conhece, um homem piedoso, é possível ver a piedade daquele homem, nas pregações, no jeito dele falar, e aí a filha dele fala um negócio interessante, e aí é onde a gente vê, quer saber, a vida real da pessoa é na casa, porque aqui a gente está aqui, beleza, mas em casa é que o negócio pega, aí o filho fala, papai lá na igreja é um santo, aqui em casa, parece outra coisa, aí a filha dele vai dizer, eu nunca vi, eu só sei que meu pai pecou, porque a bíblia fala, porque eu nunca vi papai pecar, olha assim, a vida de piedade desse homem, é para uma filha falar, que nunca viu o pai pecar, ou seja, provavelmente em momento algum, esse cara foi irado com a filha dele, em situações assim, então assim, é uma frase forte, se entrar no detalhe disso, mas ela falou isso, pesquisei até, e ela falou isso mesmo, então assim, muito provavelmente, para ela dizer isso, ela tem razões, tem motivos, claro, ele deve ter pecados, mas a gente vê a piedade dele, e certamente até pelas pregações, quem não conhece, pesquisa as pregações dele, são fantásticas, maravilhosas, é um homem que fala realmente da verdadeira vida cristã, e você vê que é pelo Espírito, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, de piedade, que segue a Cristo, e aí isso se reflete na casa dele, na família dele, e tudo, então assim, algumas aplicações práticas, para a gente finalizar, a primeira delas, se a gente pegar o exemplo de Eli, Eli, quando, os filhos dele estão ali, fazendo tudo que é errado, tudo que é mais temível para Deus, Deus manda uma visão para Samuel, fala, fala para Eli, que eu vou acabar com a casa dele, e aí, Eli fala, chega para Samuel, conta tudo, e Samuel fica, como é que eu vou contar isso para o profeta, e tal, fala, conta, e quando Samuel conta, a reação de Eli é algo terrível, ele simplesmente fala assim, ele é o senhor, ele que sabe, tudo bem, mostra que ele confia, que ele entrega nas mãos de Jesus, mas olha só, esse cara não deveria ter dobrado os joelhos dele, o profeta, um homem que durante 40 anos, ensinou, que estava ali, ele não deveria ter dobrado os joelhos dele, e fala, Deus, me perdoa, tem misericórdia da minha casa, eu estou fazendo tudo errado, meus filhos estão aqui pecando, eu não estou fazendo nada, me dá mais uma chance, ele deveria ao menos tentar, ao menos, implorar para Deus o perdão, ele simplesmente fala o que? Ah, Deus sabe, ele desiste da família dele, ele desiste de tudo, então a primeira lição que a gente fica é, não desista querido, se as coisas estão erradas, e como eu falei, foram reflexões que eu tive que fazer, tudo que eu estou falando para vocês aqui, não achem que é porque lá em casa está tudo perfeito, mas nós temos trabalhado, temos evoluído, e eu acho que a gente tem que parar, olhar isso aqui e falar, bom, Deus me perdoa por aquilo que eu já errei, por aquilo que eu ainda continuo errando, me dá forças para seguir em frente, e corrigir aquilo que está errado, não desista, peça perdão pelos seus erros, por aquilo que você está fazendo errado, tudo que a gente sabe, e pode ver aqui, peça perdão a Deus e ajuda, tenha certeza de que, como o Tiago até falou, interessante, está até anotado aqui, no final de tudo, gente, a decisão final não é nossa, a decisão, o que nossos filhos vão ser não é nossa, o que eles vão se tornar não é nosso, a decisão final, mas nós temos todos esses argumentos, essas ferramentas que Deus nos dá, e o que nós devemos fazer é, a nossa parte, porque a soberania é de Deus, e nós devemos orar a Deus para que eles, venham a se converter, que Deus os salve, porque, como eu falei, não é uma decisão nossa, por mais que a gente inculque, a gente, infelizmente, tem exemplos de, famílias de homens piedosos, que até ensinaram seus filhos, e eles se desviam, é difícil entender muitas vezes, às vezes voltam, às vezes não, a gente tem exemplos de pais, terríveis, pais que não são cristãos, omissos, e que os filhos vêm, e se encontram no caminho de Deus, então, isso é algo que foge do nosso entendimento, não, a gente não deve se prender a isso, mas, pô, o cara lá ensina, o filho está lá tudo, e não deu certo, a Bíblia nos fala para fazer isso, nós devemos treinar, disciplinar, admoestar nossos filhos, e dobrar os joelhos e orar, porque o restante da obra é de Deus, a gente faz a nossa parte, o tema que é muito precioso, caríssimo para mim, é a responsabilidade de Deus, a soberania de Deus, e a responsabilidade do homem, então, essas duas coisas andam ali muito juntas, a gente, simplesmente tem que saber que Deus é soberano, e a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente tem, gente, a maior vantagem em relação ao mundo, o mundo hoje está totalmente sem direção, sem verdade, pessoas que não têm a Bíblia estão ali, cada um tentando achar a sua verdade, então, um filósofo fala uma coisa, um psicólogo fala outra, aí vem ali um doutor e fala uma coisa, e o povo está perdido, nós temos a vantagem aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá o caminho, que nos ensina, que nos mostra o que fazer, como fazer, e a forma como fazer, então, a gente tem essa grande vantagem, glória a Deus por isso, Deus nos abençoe, Deus nos ajude, nessa tarefa tão árdua, difícil, sem dúvida, mas que Ele nos dê condições de evoluir, de aprender, de nos arrepender dos nossos pecados, eu queria propor aqui, que a gente possa dobrar nossos joelhos, pedir ao pastor Robson para orar, que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados, e eu, depois de tudo isso, eu faço compromisso público aqui com vocês, e eu, encorajo vocês a fazer, quem não está fazendo cutinho familiar todos os dias, pensa na sua cabeça o dia que você vai fazer, coloca esse compromisso diante de Deus, eu já saí com o meu dia, a gente estava fazendo, mas está oscilando muito, está errado, então eu saio daqui com esse compromisso, minha esposa está vendo aí, vai ver, então está público aqui depois, se eu não cumprir, mas eu estou fazendo esse compromisso, vou me, porque outra coisa também, não adianta deixar, não é uma tarefa para deixar para a esposa, é o homem que chega, vem todo mundo aqui para a mesa, que nós vamos fazer o culto, não deixe isso para a sua esposa, não, não deixe isso para a mulher, porque a responsabilidade é sua, Deus vai cobrar de você, de mim, da gente, tá, então vamos orar,